3 minutos para a aba Um impulso diário para conhecer, honrar e amar o Pai Celestial Fechar as portas do inferno Agora que vos dou esta luz, permanecei nesta luz e levai-a a todos Será um meio poderoso para alcançar conversões e até, se possível, fechar as portas do inferno Mensagem do Pai, a Madre Eugênia Ravásio Nosso Pai faz de tudo para salvar os homens Para constatá-lo, basta olhar para o seu Filho e o seu sacrifício na cruz Com sua aparição à Madre Eugênia Ravásio Nosso Pai abriu mais uma porta à sua graça Para que possamos conhecê-lo melhor e ao seu amor De fato, uma nova luz emana da mensagem de nosso Pai Ligada à promessa de que ocorrerão conversões Como lemos também em outras passagens desta mensagem Nas palavras que ouvimos hoje O Pai indica que, se possível, Ele gostaria de fechar as portas do inferno Aqui retomamos a reflexão de ontem Recordemos que nosso Pai expressava a sua dor Pelo fato de tantas almas se condenarem E irem para o inferno junto com os demônios Mas Ele não se limita a expressar a sua dor Mas nos diz o que podemos fazer Para, se possível, evitá-la O meio poderoso para isso é levar a sua mensagem aos homens Viver na luz que Ele nos dá E assim nos convertermos em testemunhas confiáveis do seu amor Detenhamos-nos aqui por um momento Para nos conscientizarmos De que o Senhor se serve do nosso testemunho Para salvar almas da condenação eterna E para que possamos aliviar a sua dor Quem pode resistir a esta confiança que Ele tem em nós Como o Senhor faz isso fácil para nós É assim que o Pai continua a falar Depois das palavras que ouvimos no início Renovo aqui a minha promessa Que nunca deixará de ser cumprida Todos os que me chamarem pelo nome de Pai Mesmo que seja uma só vez Não perecerão Mas têm a garantia da vida eterna Em comunhão com os eleitos Abó 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 Amém.